Os maiores obstáculos normalmente não são reais, mas sim imaginações da sua mente que afetam o seu desempenho psicológico. Um exemplo clássico é a ofensa de um tolo. O tolo sem saber direito sobre você, te xinga, e você mesmo sabendo que ele não tem consciência sobre a sua vida, leva a sério a ofensa dele, ficando irritado, perturbado e até ofendendo de volta, perdendo toda a sua postura. Ou seja, você se afetou por algo que nem é verdade. Você perdeu o controle diante de palavras vazias que foram ditas só por irritação. E o que isso faz de ti? Um fraco certamente. Porque se você perde a sua postura com mentiras e ofensas, imagina com a verdade. Se você se incomoda tanto com palavras vazias, imagina com aquelas que trarão um significado real e te mostrar o quanto você ainda não é aquilo que pensa ser. Enfim, creio que seja por isso que a maioria foge da verdade e normalmente se conforta na mediocridade. Pois se afetam tanto com besteiras que provavelmente ficariam insanas e totalmente perturbadas com o que é real e verdadeiro. Mentes fracas que não aguentam a realidade. É isso que você é? É isso que quer ser? Também acho que não. Portanto, a primeira atitude é identificar e analisar as imaginações da sua mente e as mentiras das influências ao seu redor e simplesmente brecar isso. Se você começar a se irritar, se começar a ficar emocionado com algo que nem é verdade, pare na hora e raciocine. Coloque o pé no freio quando se tratar desses efeitos negativos desses elementos e deixe a sua razão neutralizar essas emoções idiotas. Ah, mas fulano não tem o direito de me ofender. E você tem o dever consigo mesmo de não perder a postura diante de algo tão insignificante. Sendo assim, tudo que não se conectar com a realidade, tudo que for apenas vazio, cheio de emoções, mas pouca razão, apenas seja indiferente. Não dê brechas para que essas preocupações, ofensas e imaginações tolas consigam te perturbar. Porque caso elas perturbem, caso você se afete com essas idiotices, começará a acreditar nelas e vai por mim. Esse é um caminho que te deixará cada vez mais frágil. Logo, sempre que algo irreal ou vazio tentar te afetar, pense bem no lado racional. Encontre a lógica por trás dessas coisas. E quando perceber que a maioria delas é pura baboseira, quando perceber que são mentiras, coisas que não existem, coisas que só estão na sua cabeça, você perceberá que isso em nenhum momento é capaz de te realmente afetar. Mas como se impor? Como ser levado a sério a ponto de nem tentarem te afetar? Bom, se você acha que a resposta é ser agressivo, está bem errado. Na verdade, quem é muito irritadinho, vira piada. Para de fato ser sério e respeitado, para sua presença ser imponente, deve manter a seriedade e se livrar do estresse em sua atitude. Não faça nada de forma exagerada e não fale nada que tenha um teor emocional. A não ser que seja uma vantagem mostrar suas emoções. Mas convenhamos, normalmente não é. Então, apenas mantenha o seu tom de voz tranquilo, fale com lógica e tenha atitudes produtivas. Mesmo que ninguém esteja olhando e mesmo que ninguém ao seu redor faça o mesmo. Seja o exemplo para os outros e para si mesmo. Aliás, nunca deixe o ambiente te definir. Se as pessoas ao seu redor falam alto, são emocionadas. Se estressam fácil, deixe elas. Siga o seu exemplo. Siga a sua conduta. Porque se diferenciando e mantendo a razão, você será aquele que terá o desempenho mais alto. E em um mundo onde a incompetência reina cada vez mais, Ter competência é o que fará com que você seja levado a sério por aqueles que também são sérios e produtivos. Logo, se impor não é falar alto e nem bancar o irritadinho. Se impor é ser o mais competente. Simples assim. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito a não gostar nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais. E até mais.